Vem comigo, porque agora a gente vai dar um pulo até Campo Grande, lá nos estúdios da CBN Campo Grande. Estou com o G.L. Gerson Vassoff, nem tá no estúdio. Olha, gente, eu tenho um fuchico pra contar pra vocês aqui, viu? É, você que nesse momento é tão aguardado pra ver ele, né, o nosso correspondente oficial. Pois é, gente, tinha pessoas que não queriam entrar hoje ao vivo. Falei. Desculpa, Gerson Vassoff. Escapou, Gerson. Não, não vai dizer não. Bom dia pra vocês, pra todos aí de Três Lagoas. É que a gente sabe, né, estou na capital do estado, então tem diversos assuntos de interesse de vocês. Então, poderia outra pessoa entrar ao vivo hoje, mas estou aqui, marcando o ponto, participando aí com vocês ao vivo em Três Lagoas, que sempre é um prazer também participar do TVC. É, Baceu Gerson, que neste momento os bares e restaurantes de Três Lagoas param. Não, param. É como se a seleção fosse jogar a final da seleção brasileira, quando entra o senhor aqui pra trazer os destaques de Campo Grande. Gerson Vassoff, muito bom dia. Agora sim, pode seguir aí com a sua pauta da Olimpíadas. É isso que está acontecendo aí na capital? Bom dia. Finalmente agora, então, Isaia, eu acredito que os bares estão todos parados aí. Essas histórias que você conta são demais. Mas olha só, falando agora sobre a pauta já, eu estou aqui nesse momento ao lado do ginásio Moreninho, aqui na UFMS, aqui no campus de Campo Grande. Porque teve início nessa sexta-feira, então, a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica, tá? É uma etapa estadual, a etapa municipal já foi, essa Olimpíada é dividida em duas frentes. A primeira é a teórica, então eles fazem provas teóricas em cada município, e aí eles são, então, classificados para a etapa estadual, e aí já é a prática, já não tem mais teoria nenhuma. Na etapa estadual estão aqui em torno de 100 escolas de Mato Grosso do Sul, de todos os cantos de Mato Grosso do Sul, onde equipes, então, de alunos estão aí competindo com os seus robôs. Eles vão ter que fazer uma espécie de resgate de uma bolinha aqui. Como que funciona a prova dessa Olimpíada? Só falando rapidinho, tá? Eles têm um mapa ali onde eles vão poder andar com o robô, então tem uma área que eles vão poder andar com o robô. Nessa área eles têm que passar por rampas, passar por obstáculos, pegar uma bolinha, e o robô fazendo esse resgate, então ele vai trazer a bola de volta até onde, até o ponto de partida dele. Então, eles têm que desenvolver isso, alguns aqui, eu conversei já com alguns alunos, eles disseram, então, que tem estratégia, tem que ir mais devagar no começo, aí em certo momento acelera o robô, em certo momento alguns robôs utilizam as cores para se posicionar, outros utilizam a parede, vão colado na parede, então tem diversas estratégias, tá? Então, cerca de 102 escolas participando, tem escolas de Campo Grande, tem aí de Três Lagoas também, tem de Dourados, Corumbá e de diversos municípios do estado, tá? A Olimpíada Brasileira de Robótica, ela foi criada em 2007 e é o maior evento de robótica da América Latina. Eles, os classificados nessa etapa estadual, vão então para a etapa nacional, e da etapa nacional eles são classificados para a Robocamp, que é a maior competição de robótica do mundo, tá? Então, a gente deseja uma boa sorte para eles, boa sorte para a equipe de Campo Grande também. Olha, a equipe de Campo Grande, inclusive, é atual campeã, é a equipe do SESI aqui da capital. Mas tem aí muitas equipes fortes, eu também conversei com alunos da equipe de Ponta Porã, que já foi seis vezes seguidas campeã dessa Olimpíada e hoje está aqui buscando, então, a liderança. Então, atual campeã, SESI de Campo Grande, buscando manter a liderança aí, buscando ir bem também na nacional, então, representar a gente mundialmente, quem sabe, né? E também tem equipes aí de Três Lagoas, a gente deseja uma boa sorte para vocês também. Muito bem, seu Gerson Vassouf, muito obrigado. Olha, só para a gente finalizar, não quero me estender muito, o senhor tem que seguir aí para o seu horário de almoço, mas olha só como que Três Lagoas para, até a Tati Moraes, meu amigo, uma das melhores executivas de vendas do Estado, veio correndo de Castilho para cá, Israel, cheguei em tempo de acompanhar o seu Gerson, falei, chegou, calma, ela está aqui no estúdio, viu? Depois você veio falar aqui, não, ninguém para. O que é isso, seu Gerson? O senhor é um sucesso, é o melhor jornalista que nós temos hoje, como correspondente do TVC agora, é o senhor. Obrigado, Gerson, mostrou a semana. A equipe aqui de Campo Grande é muito boa, mas como eu faço a maior parte das participações, então eu aceito o elogio. Um abraço para a Tati aí, que você falou que veio acompanhar, e um abraço para todos de Três Lagoas, até segunda-feira. Gerson Vassouf, direto da Capital, um excelente final de semana, meu amigo.